Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite, 8 horas 36 minutos, nós estamos no dia 27 de junho, e nós estamos agora ao telefone com o Valdemir Rodrigues, Valdemir Rodrigues é integrante aqui da maçonaria na cidade de Floriana, mas a maçonaria está no mundo inteiro, ele é integrante da maçonaria na loja Amor e Justiça Florianense, e nós estamos no contato com ele, nós falamos que é para que ele discorresse algo sobre a maçonaria, mas antes que ele fale sobre a maçonaria, eu quero falar que ele é um dos melhores integrantes da maçonaria aqui na cidade de Floriana, Valdemir é um dos melhores homens que essa terra tem como habitante, ele é de Itaúeira, mas mora aqui, um cidadão honrado, um cidadão decente, uma pessoa que eu tenho o maior orgulho de ser amigo, de frequentar a casa, e eu queria dizer isso todos os dias, mas hoje eu tenho um motivo especial, meu amigo Valdemir, é porque hoje você está completando mais um ano de vida, e nosso assunto não é sobre maçonaria não, meu amigo, eu quero dizer para todos os internautas que eu gosto muito de você, você é um cidadão que eu sou fã, sou admirador, e desejo que Deus lhe dê muitos anos de vida para que a gente possa desfrutar da sua amizade por muito tempo, e dizer isso por muitos e muitos anos, tá bom, meu amigo? Obrigado, é muito bom, obrigado, meu amigo Temisto, irmão Temisto, estamos satisfeitos com o dia de hoje, com os dias que passaram, e graças a Deus está tudo bem, esperamos que o futuro venha a ser bom como tudo no meu passado, eu feliz, obrigado pela entrevista e pelos desejos e as mensagens, entendeu? Tá bom, então, meu amigo, olha, nota 10 para você, você é um dos cidadãos mais exemplares que a gente faça aqui nessa cidade, nessa parte da terra, temos o maior orgulho de ser seu amigo, de ser seu irmão, e muitas felicidades para você e a família, tá bom, meu amigo? Tá bom, obrigado a ele, Camisa, as coisas. Boa noite, fique com Deus. Boa noite, tá ok, obrigado. Então tá aí, pessoal, nosso amigo Valdemir Rodrigues, eu liguei para ele dizendo que o assunto era sobre maçonaria, ele estava curtindo com a família, mas na verdade, ele era exatamente para dizer isso, o cidadão de nota 10, o pai do nosso amigo advogado é o Nato Cabido, do nosso amigo do Moisés, né? E a família toda, e a... me fugiu agora o nome da memória, rapaz, ou memória traidora, eu sou mais ligado aos meninos lá, e a memória me fugiu aqui, casado com nossa amiga Mazé Cabido, e a... rapaz, vou ficar no débito com o nome da menina, rapaz, ou memória traidora, me desculpa aí a falta de memória, é a idade, quando eu falo que é a idade, você fala que eu disse a nada, é, sim, 5, 4, no escuro. Bom, pessoal, Valdemir é um cidadão extremamente honrado, parabéns, Valdemir, adoro você. Vamos encerrar esse ao vivo, tomar um pouquinho d'água, e daqui a pouco, essa polêmica da oftalmologia com a optometria, né? Desde ontem que tá rendendo, hoje eu comecei a receber mensagens de uma categoria e de outra, e aquela coisa toda, e eu digo, rapaz, eu acho que nós vamos bancar o juiz de paz e dar uma encerrada por aqui, mas o assunto é muito sério pra ser encerrado tão cedo. Trata-se da saúde dos nossos olhos, essa disputa entre oftalmologia e optometria, que não é de hoje, e nem de ontem, já vem de muito tempo. Talvez o JC 24 Horas tenha apenas reacendido essa polêmica, e agora é o seguinte, quando a gente começa, vai até o fim, a gente só para no resultado final. Então, o intervalozinho, você que é optometrista ou conhece alguém, você que é oftalmologista e conhece alguém, tá aqui, nosso telefone de contato, 9997-9333, pode ligar, que a gente coloca no ar pra você manifestar a sua opinião sobre esse assunto polêmico. E mais, uma vergonha esse IAPEP. Senhor governador, dê meu dinheiro do IAPEP, que eu vou pagar uma consulta particular, que é melhor. Rapaz, é brincadeira, cidadão. É outro assunto pra daqui a pouco. Portal JC, 24 horas com você.